E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios educativos para você melhorar significativamente o seu toque e também a sua passada de ataque. Roda a vinheta! Beleza galera, bem-vindos! O canal Sou Del Esportes e eu sou o professor Giovanni. Hoje eu vou mostrar para vocês exercícios educativos para melhorar significativamente o toque e você também melhorar a passada de ataque com o acessório aí adaptado que nós fizemos. Bom, claro, eu te convido para você se inscrever em nosso canal e dar um like nesse vídeo se você está gostando do tema do vídeo de hoje. Também te peço aqui para você conhecer os meus cursos de vôleibol. Eu tenho um livro com 300 exercícios de vôleibol. Você pode adquirir ele impresso na Amazon ou você pode adquirir em forma de e-book. E também o curso online que se chama Vôlei Treino Eficaz. Aí esse curso, além do e-book, você tem vídeo-aulas para você aprimorar os seus fundamentos dentro do vôleibol. Tá bom? Então galera, olha só. Vamos lá, vamos ver os exercícios para você ficar aí por dentro do que pode ser melhorado dentro do toque e também do ataque. Volta de volta, volta de volta. Quem está indo lá, vai ver a volta de volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Respira, toca a opção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, para que esse desespero? Controla a bola. Vai. Controla. Um, dois, três. Aê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.